Bem-vindos à nossa vossa escola, bem-vindos à cerimória de incidamento deste ano letivo e já de seguida, também começámos um pouquinho mais tarde, vamos passar a alguns discursos porque eu por mim não falava, já vos disse as discursos, mas lá terá que ser. Agora mais a sério. Portanto, vamos ter um pequeno discurso, é só mensagens, do Presidente do Conselho Pedagógico, que não sei quem é, do Presidente da Assembleia de Escola, que não sei se já chegou, e um representante da Escola Bárbara, que é a professora Júlia de Itenhaí, que eu acho que disse certo, senão me perdoem. Ok? Tudo me queres falar? Façam favor. Cá estamos a encerrar mais um ano letivo. É mais uma noite da comunidade, uma noite sequer de festa, de convívio, de partilha. Uma noite em que se pretende mostrar às famílias um pouquinho do que fizemos aqui ao longo do ano. Para além de toda a aprendizagem que se observou dentro das salas de aulas, muitas foram as atividades que levámos a cabo para enriquecer culturalmente todos os membros desta comunidade educativa. Hoje, até temos entre nós a partilhar cultura, doze crianças brasileiras, com os seus professores Patrícia Alves e Paulo Cabral, e alguns dos seus familiares, grupo que representa 62 crianças que nos últimos dois anos se recorresponderam com alunos nossos. É uma grande honra para nós ter-vos aqui connosco esta noite. A nossa escola é, sem dúvida, um palco de cultura. E todos nós, alunos, professores, pessoal não decente e famílias, devemos ter orgulho na nossa escola. Eu tenho. A todos vós, sobretudo aos alunos, desejo umas férias felizes que permitam continuar a aprender, a crescer e também a carregar baterias para, em setembro, voltarmos para uma nova caminhada. A todos bem-haja. Hoje, na próxima festa, estamos a ser do mesmo que grato. E queria apenas dizer aqui três coisas ao auditório. A primeira delas é que queria dar os parabéns a todos os alunos e alunas que chegaram ao fim deste ano e terminaram o ano com sucesso. A segunda coisa, queria dar também os parabéns e um cumprimento muito especial a todos os nossos amigos brasileiros que estão aqui também, hoje para nós. E em terceiro e último lugar, a escola, como é óbvio, é um lugar de ensino, mas também é um lugar de comprimento. Desejo que todos se vivam bastante na nossa festa, porque acho que nós todos recebemos. Muito obrigado. É com uma imensa satisfação, imensa alegria que eu estou aqui representando o município de Itajaí, do estado de Santa Catarina, do Brasil. E gostaria primeiramente de dar o meu boa noite a todas as mães, todos os pais, todos os professores, funcionários dessa escola, alunos, e dizer o quanto nós somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui. Quero falar que esses dias que nós estamos passando aqui na Ilha do Pico ficarão registrados em nossa memória e principalmente em nosso coração eternamente. por mais que o tempo passe, jamais vamos esquecer o carinho que fomos tratados, o amor com que fomos recebidos, todo o calor humano que foi derramado para nossas vidas. Nunca, jamais esqueceremos. Quero parabenizar o professor Helder e toda a sua equipe pelos maravilhosos trabalhos que nós pudemos apreciar ao longo do tempo que estamos aqui, trabalhos feitos com dedicação, com responsabilidade, e que fazem com que seus filhos possam se desenvolver, aprender cada vez mais, se preparar para o futuro que os espera. Parabéns para o seu professor Helder e toda a sua equipe. Parabéns também para vocês pais que estão junto com ele nessa caminhada. Quero trazer um abraço do prefeito de Itajaí, Jandir Belime, e dizer a vocês, que eu já tenho dito essas frases em outros momentos, mas eu gostaria de repetir. Muitas pessoas já nos perguntaram o que mais nós gostamos aqui no Pico, o que mais nos chamou a atenção até então. Muitos perguntaram. E nós poderíamos dizer que foram as belezas, nós poderíamos dizer que foi o Pico, que foram as lagoas, que foi esse mar maravilhoso, os vinhedos. Sim, realmente foram coisas belíssimas. Mas o que mais chamou a atenção de todo o grupo, sem exceção, foi o carinho de vocês. E eu quero dizer que, apesar do Oceano Atlântico nos separar em corpo, presença, não nos separará jamais, porque vocês estão eternamente guardados em nossos corações. E o mar, a distância, jamais vai nos separar. Um grande abraço a todos vocês. E muito obrigada por essa oportunidade. Nós seremos embaixadores aqui dentro do Pico, lá no nosso município, no nosso estado. e levantar a bandeira. Povo do Pico, povo trabalhador, povo honesto, povo lutador, que enfrenta as dificuldades de cabeça erguida e não se deixa abalar por qualquer dificuldade, qualquer gigante, qualquer pedra que apareça no caminho. Parabéns para vocês. E o nosso muito obrigado. Parabéns para vocês. Obrigado, Sr. Presidente. 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 desempenhado o trabalho, desenvolvi o trabalho que os nossos alunos desenvolveram, porque sei que no vosso trabalho, com toda a certeza, irá estar o sucesso nas provas que eles vão ter ainda, mas também o sucesso que internamente já tiveram. Aos assistentes operacionais têm sido incansáveis de todos estes processos como são todos estes anos. Sem vocês também as coisas não aconteciam. Por isso, obrigado e sinto que todos nós já construímos mais uma família que agora foi alargada em Itajaí. E por último, mas não por último, fim de linha, mas mais uma vez e já falei-me, aos pais em carreira de educação, muito, muito obrigado. Esta aproximação é sinal que o caminho é este e que temos uma aproximação de qualidade, uma aproximação de parceiros na educação das nossas crianças, dos nossos filhos, porque se eles não são os vossos filhos naturalmente, também são os nossos filhos por adoção. eles são a nossa razão de existir. A todos vós, a todos os nossos parceiros neste processo, muito obrigado. Vejam este espetáculo, desfrutem da nossa noite, mas tenham uma certeza, nós precisamos de vocês, mas penso que também vocês, lá fora, comunidade, precisa de uma escola ativa muito, muito, muito obrigado. 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 Obrigado.